Então, para aqui também é o parque municipal, parque da cidade, aliás, museu da cidade. Aqui é que é o problema, a escola pública a gente fechou. O que mais? Viu a comunidade? Não. É só ali, vai, por aí. Olha lá, em cima, agora já é a Rocinha Ovidical, muito legal aqui, olha lá, tá vendo? Ah, é. Nossa, é mesmo, a favela. É, que atravessou. Olha os dois irmãos aqui de pertinho, muito legal, né? Morar aqui também é um isolamento muito grande, mas não tem nada perto. Não quer um pão, não quer um pão, um pão. Ah, tô com vontade de comer pão, me fodeu. Ah, vai lá no inferno, tem que pegar um carro. Antigamente achava legal ficar, morava, não quer isolar, nem que os que iam. Ah, não, deixa que iam. É, dá muito trabalho. É, é muito isso. E agora, esse aqui vai pra Ovidical. É, volta lá pra o Marquer você deve alguma coisa alguma coisa